Oito horas da manhã Fez sua foto no contato, de ninguém não atendeu Meu Deus, agora o que é que eu faço? Liguei pra sua amiga perguntando de você Falei que não atendi e não queria responder Para de ser bobo, olha o calendário O ano de namoro ela ficou no vácuo Tô esperando você me ligar Já tô cansado de mandar mensagens Se eu desbloqueio até lá de fundo A nossa foto junto é sacanagem Tô esperando você me ligar Já tô cansado de ver seu status Eu sei que errei e peço por favor Não tire o coração do meu contato Liguei pra sua amiga perguntando de você Falei que não atendi e não queria responder Para de ser bobo, olha o calendário O ano de namoro ela ficou no vácuo Tô esperando você me ligar Já tô cansado de mandar mensagens Se eu desbloqueio até lá de fundo A nossa foto junto é sacanagem Tô esperando você me ligar Já tô cansado de ver seu status Eu sei que errei e peço por favor Não tire o coração do meu contato Eu sei que errei e peço por favor Não tire o coração do meu contato Eu sei que errei e peço por favor É de ter 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 masto É de ter ter mais Tá할 enterrado